Seja muito bem-vindo, Amiridia, seja muito bem-vindo, Amiridia, para mais um Tutoria Hogwarts Legacy, aqui no Omni. Eu sou o Mancha. E eu sou o Vito. Como assim mais uma, rapaz? Mais uma. Se não me engano, essa é a primeira. É a primeira do Hogwarts Legacy, mas não é o primeiro Tutoria. Ah, sim, é. E fica complicado acompanhar essa raciocínia. O senhor se movimenta muito rápido. Eu não consigo acompanhá-la. A Portkey Games, junto com o Avalanche e o Soft, fizeram uma sacanagem. Uma sacanagem, uma traquinagem. Botaram vinculado o idioma da legenda com o idioma do áudio. Aí fica puxado. É, bom. Você não tem como, você não tem direito de escolha. E aqui a gente é pela liberdade, não é isso, Vito? Nós somos libertários. Libertários. Então hoje vamos te ensinar como resolver esse problema. Como você pode mudar o áudio sem mudar a legenda e vice-versa. Na verdade, esse método, ele só funcionou de fato pra áudio em inglês e legenda em português. Outro método você pode testar aí, mas eu só consegui fazer funcionar com esses dois. Então talvez que no futuro eles coloquem essa opção ou tenha outros métodos. Mas o método hoje é, que a gente vai ensinar, é pra áudio em inglês, legenda em português. Vambora, Vitor? Vambora, vambora. Vambora. Primeira coisa que você tem que fazer, só vai servir pra PC. Mas pra nada. Não adianta chorar, não adianta. Só funciona no PC. Segunda coisa, funciona tanto na versão do Steam, esse método pelo menos, né? Quanto na versão da Epic. Sim. A primeira coisa que você tem que ter é o jogo. Eu acho que isso, né? Condição sine qua non, diria eu. Eu e Marília Gabriela. A segunda opção é você clicar aí na descrição, vai estar o link pra este programa aqui. Um programa bem novinho. Você pode ver que ele tem versão, inclusive, pro Windows 95. Então é uma coisa recente. Isso é um editor de, editor hexadecimal de arquivo, rapaz. O senhor quer explicar pras pessoas o que é um hexadecimal? Não, ele não quer explicar. Vamos pra página de download. Eu vou deixar dois links. Um com aquela página principal que vocês viram, se vocês quiserem entrar pra olhar. E o outro, você pode ver aqui, tem em português o instalável que a gente não quer. A gente vai atrás do portátil. Tá vendo aqui? Aham. Vamos baixar o portátil. Ele vai baixar. Baixou. E eu vou deixar o link diretozão aqui pra esse arquivo aqui. Então você pode clicar direto num dos links, se você quiser ver a página inteira. Se você não quiser ver, é só clicar no documentação pra você ver o site inteiro. O que eu vou botar na área de trabalho, fica mais fácil. Eu tenho o WinRAR instalado, mas se você tiver outro programa que lê zip, tá tranquilo. Vou extrair aqui numa pasta. Cadê a pasta? A pasta está aqui. Vai ter um setup. Você vai ligar. Vai ligar é ótimo, né? Vai instalar, apesar dele ser portátil. Ele tem que ser instalado numa pasta. Isso aqui pode ser no pen drive, onde você quiser. Vou deixar aqui nessa pasta mesmo. Vou escolher a pasta mesmo dele. Temos aqui. Não precisa abrir. Tá aqui o programa. A pasta tá aqui. O programa tá aqui dentro. O próximo passo é ir até o Steam. aberta a página do Steam, a gente vem aqui. Propriedades. Arquivos locais. Explorar. Essa é a pasta que tá o jogo. Eu não sei onde está na... Se você tiver o jogo na Epic, mas acredito que seja essa mesma estrutura aqui, né? Engine. Phoenix e Hogwarts Legacy. A gente vai em Phoenix. Binary. Win64. E aqui tem o jogo. E aqui tem o jogo. Agora, Vitor. Agora é que são elas. Vou deixar aqui do ladinho. Vou trazer de volta aqui o nosso amigo. E vou abrir o programa. O H. D64. Se o seu programa, se o seu... Windows for 10, provavelmente é o... É o 64-bit. E vou trazer pra dentro esse arquivo. Mas antes de fazer isso, eu vou criar um... Um backup, que é importante. Então a gente vai vir aqui. Copiou. Colou. É esse executável aqui que eu quero. Sim. Então eu virei aqui. Pegarei o executável e jogarei aqui pra dentro. Ou se você quiser, você pode jogar o executável em cima desse... Desse arquivo que ele abre do mesmo jeito. Pode vir assim, ó. Dependendo da... Da resolução do seu PC. Pode estar assim. Aí você... Meu Deus! E agora o que eu faço? Calma. Só abrir um pouquinho. O texto decodificado está escondido. Aí a gente vem. Ctrl F pra procurar. Vamos procurar o texto PTBR. E ele vai achar. Esse bloco aqui é o bloco das línguas. Daqui até aqui. Esse é o bloco. Se eu adicionar qualquer coisa aqui... Ele vai... Aí, tá vendo? Muda o tamanho do arquivo. Quer continuar? Não. A gente não pode mudar o tamanho do arquivo. Então antes de fazer qualquer modificação, você tem que marcar em cima. Vou deixar aqui do jeito que tava. Tava assim, né? Deixa eu voltar pra não ter problema. Então o que a gente quer? A gente tem que mudar. Esse aqui é o nome do português. PTBR Brasilian. A gente vai mudar tudo que tiver em referência a chinês. Então, ó. Z, H, C, N. A gente vem aqui e coloca PTBR. Opa! Cuidado! Sempre marca em cima antes de escrever alguma coisa. Se você modificar, você vai mudar o código hexadecimal aqui e vai cagar o arquivo todo. Aqui, de S, Chinese, a gente vai mudar pra Brasília. Não vai caber o N, mas não vai ter problema. E eu não sei porque que esse aqui também precisa. Mas nos testes que eu fiz, eu tive que mudar as duas partes em chinês. Porque uma é meio que aquele chinês simplificado, a outra é o chinês tradicional, né? Ah, sim. Vem aqui novamente. BR. E aqui o TChinese. TChinese. A gente vai para Brasília. Opa! Assim não, amigo. Com Z. Marcou Z. Isso. A gente vem aqui e salvou o menino. Pronto. Ele vai criar esse arquivo .back aqui, tá vendo? É só um backup. Não tem problema. Pode deixar aqui. Na verdade, você tem dois backups. Tem esse aqui e esse aqui. Se der algum ruim, é só você deletar esse arquivo e tirar essa extensão .back aqui do outro arquivo. Vamos minimizar. A gente não precisa mais disso. Agora a gente vai vir aqui. Vou fechar novamente a Hogwarts Legacy. Propriedades. Idiomas. E o seu deve estar em português, inglês, sei lá, hebraico. Onde estiver, você vai mudar de português para chinês simplificado. Ele vai atualizar. Espere um pouco. Tenha um pouco de paciência. Pronto. Foi. Ele atualizou o pacote. E a gente vai agora rodar o jogo. Ai, me sinto tão nu mostrando o meu desktop. Me sinto sem roupas. Fala, fala assim. Parece até que esse sujeito não gosta de aparecer, rapaz. Seu senhor é sem vergonha. Eu sou sem vergonha? Pô, o senhor não fala isso de mim. Ó, já tá em português. Sim. Se fosse chinês, estariam todas as ideogramas chineses. É isso. Vamos ver se funcionou, Vitor, agora. Vou falar com a galerinha feliz aqui. Esse camarada aqui que tem cara de ser bem almofadinho. Posso te ajudar? Vitoria, Vitoria, a língua do rei de dedo de salsicha. Ah, é verdade, a rainha já se foi. Não todo mundo tem um escorso de ministro para a escola. Ela está lutando, professor Figgs. E não vai ser bom. Mas ainda, o processo é treinado, vamos vergonha, Vitoria. Nada, nada. O problema é que uma tradução, para ficar bem feita, precisa de duas coisas. Aliás, uma adaptação, né? Precisa de tempo para o pessoal fazer uma tradução decente. E precisa de tempo para a galera fazer uma dublagem decente. E normalmente essas coisas andam escassas. A galera faz a coisa a toque de caixa e aí fica mais ou menos. Fica faltando o tom, né? Exatamente, exatamente. Não, a dublagem brasileira é excelente. O grande problema é justamente isso aí. Muitas vezes botar pouco dinheiro na direção e querer o bagulho para ontem. Ou nem dar o contexto, né? Tu só dá as falas, amigo, ó, se vira aí. E ninguém sabe do que tá falando. Fora que a gente tem um grande problema. A gente tá no final do século XIX na Inglaterra. Eu acho que Escócia, no caso. Amigo, pô, pra mim que abre um pouco da imersão, né? Sim. Eu passo no corredor, tá o cara. Fala meu cupad. O porra, o porra tá distoando. Tranquilo. E é meu consagrado. Tipo assim, o cara vendo a cidade de Deus em inglês tá perdendo 80% da magia da coisa. Verdade. E é a mesma coisa da gente, mas tá aí, Vitor. Tá o jeito, tá aí. Você que quiser... Olha, o que eu acho que acontece é que se eu tentar modificar aquele hexadecimal do inglês, por exemplo, pra português, ele não vai. Porque o inglês, ele tem os dois. Ele tem áudio e legenda. Aí eu acho que dá um problema. O chinês não tem áudio. Só tem a legenda em chinês e o áudio é em inglês. Por isso que meio que funcionou. Eu acho que é isso. Então, se eu tentar modificar qualquer outra língua, por exemplo, se eu quiser áudio em inglês, legenda em francês. Se eu fizer o mesmo esquema, eu vou colocar na descrição o código de cada língua, pra ficar mais fácil se você quiser modificar. E aí, se eu modificar o código do chinês pro francês, por exemplo, aí eu vou com áudio em inglês e a legenda em francês. O que travaria se eu quisesse outro áudio, a não ser em inglês, com a legenda. É meio que uma, talvez uma limitação desse método. Mas assim, antes isso do que você tá preso completamente sem direito de escolha, né? Então isso aí, pelo menos, é o direito de escolha. E é isso, Vitor. Vambora, Vitor. Tá aí, tá curtindo? Aprendeu? Achou maneiro? Achou legal? Deixa aí nos comentários, conte pra gente. E mais o que, Vitor? Somando os retângulos aí pra gente ligar o Del Rey, nosso Del Rey mágico, voador. Antes que o Dragões apareça. Isso. Você que tá curtindo, quer ver o primeiro episódio da série, clica no meu retângulo. E se você quiser ver a nossa próxima tutoria, clica no retângulo do Mancha e vamos embora. Que vambora, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.